7h27, o governador de São Paulo, Tassísio de Freitas, começa agora uma entrevista coletiva para falar exatamente da greve que envolve metrô CPTM e Sabesp. Vamos acompanhar. Social, para chegar ao trabalho, para chegar à consulta, para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. Então, a Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas 100% do efetivo nos horários de pico, de 6h a 9h da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o Judiciário. Eles não estão respeitando o Poder Judiciário, não estão respeitando o Cidadão, e quem não respeita o Cidadão, não respeita o Judiciário, vai respeitar quem? Então, é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte, por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. Ah, o Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo, naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos, sim, que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições. Nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento, a nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então, a gente nunca se omitiu. A gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer. E, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar o melhor serviço. Em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe um momento da consulta à população. Faz parte do rito. Faz parte do rito audiência pública. O legislador estabeleceu que processos de concessão, processo de desestatização, processo de privatização, têm que ser precedidos de audiência pública. Tem que ser precedidos de consulta pública. Ou seja, existe um momento, existe a hora, existe o fora adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privatização, de privação do cidadão. O cidadão está sendo privado de um serviço essencial, o cidadão está sendo privado do transporte público, o cidadão está sendo privado do seu direito de ir e vir, por causa de uma pauta corporativa. Ou seja, discordo desta linha, discordo que o governo possa estudar concessões. Ora, nós não vamos estudar, então, o trem intercidades, Campinas-São Paulo, que vai levar junto a concessão da linha 7? Será que o cidadão não merece ter uma ligação ferroviária de Campinas para São Paulo? Nós faremos. Nós vamos fazer. Porque eu tenho certeza que é o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza que São Paulo quer a ligação Campinas-São Paulo. Hora Oficial do Brasil, 7h31.